eu já vim aqui uma vez, tem um quarto ali pra dentro, mó zica mano, lugar perfeito pra ser o dono de casa tá vendo Lobinho, nossa fechou, na hora que você encostou abriu, ah então pode ser que ela abre e feche então é, ficou só a cabeça abriu, bateu o coco forte aí ó, carai, será que eu virei a visão da Wave mano, pra mim tá fechado, pra mim também tá velho, será que é tipo a porta do cassino, então eu acho que é mano, eu acho que ficar tentando uma hora vai mano, ó, fica vendo, não foi, não foi, ela mandou aqui, tem como esperar um pouco, ah velho, vai demorar, nós vamos ficar aqui parado, fazendo o que, já encosta doidona, já encosta, desce do carro, desce do carro Ruizinha, encosta na parede o que que você tá fazendo por essas bandas aqui, o que que você tá fazendo por essas bandas aqui, passeando né, passeando no nosso bairro, precisa, pega os pertences Lobinho, oxi, pega os pertences, vira pra lá, ali pra parede ali, vai, negócio é o seguinte, qual que é o seu nome? Baiana, 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 carai, vai, porque ela é muito bonita, mas eu não tô conseguindo, no meio do atalto, pô, baiana, é o seguinte, entendeu, a gente tá aqui ó, ai mano, o rádio dela é da Barbie, velho, que bonitinho, como que é, mano, ela é muito fofa, velho, é muito fofa, o negócio vai ser o seguinte, mano, você não vai contar pra ninguém o que aconteceu aqui, entendeu, tá, passa batida, entendeu, você não viu nada, você não viu nada, se contar pra alguém, vai ter que namorar comigo, Vai andando, vai, vai, não olha pra trás não, vai, 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 vai doidona, ô, na moral, não precisa, né, mano, ela é resistível, é isso, não, não, eu vi, você viu o cunadinho dela, ah, vocês tão bem? Oba, opa, o que vocês tão fazendo, tão brincando aí na rua? Tô jogando bola, jogando bola? É nóis, valeu, seu oficial, seu pau no... Mano, como é, não eu vou, não eu vou, não eu vou, não eu vou. Aonde, é, onde, não? Na porta, na porta, na porta que não estava, na porta que não estava, oxi, cara, a avena entrou igual fantasma, fala baixo. Não, como assim, velho? Mano, é pior que eu vi também de roxo, né? Parecia uma libélula, tinha um asinha roxo. Que asa doidão, era o vestido dela. Opa! Opa! Vocês estão bons aí em cima? E aí? Opa! Aquele devolivizinho ali! Opa! Posso ajudar? Estou perguntando se pode ajudar? Como é que faz? Pode, pode ajudar! O que vocês estão perguntando? O que vocês estão precisando? Do que vocês estão precisando? Não, mas você que estava precisando. Você não está precisando de nada? Não, não estou precisando de nada. É porque vocês estão em cima da minha casa. Só que é a casa das 10 fadas. É porque aí que está. A gente estava ali do outro lado da rua. Soltando pipa. E daí a pipa caiu ali perto daquela árvore. A gente subiu para tentar pegar. Só que a gente ouviu a porta batendo. E a gente falou, meu Deus. Alguém vai sair daqui e vai falar, meu Deus. O que você está mandando nosso telhado? A gente tentou ficar parado um pouquinho. Para não parecer que a gente estava só querendo subir em cima da sua casa. Mas é por um bom motivo. Mas eu sei que você olhando assim. Está vendo a gente chujo, feio. Todo farrapado. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou soltar o meu pózinho de pirim-pim-pim. Para vocês acharem as suas pipas. E aí vocês podem ir. Tá bom? Pode ser, pode ser. Pode jogar. Jogar na cabeça de cada um, tá bom? Meu Deus. Eu vou virar uma fada. Não, fada você não vai virar não. Não tem como? Não, é só um pózinho. Ele é aquele pó que se apaixona pela pessoa? O quê? Aquele pózinho que se apaixona? Não sei. O meu não é de se apaixonar não. Mas para mim acho que nem precisa jogar o pózinho. Porque eu estou amando. Deixa eu abaixar aqui. Ela é incrível. Deixa eu jogar aqui. Eu te amo. Oh, doidão. Joguei. O quê, velho? Eu vi ela primeiro, mano. Sai fora, velho. Eu vi ela primeiro, mano. Eu vi ela primeiro. Eu vi primeiro, mas eu vi primeiro. Eu tô ficando com ela já. Ela jogou. Você tá ficando louco. Você não respeita nem esses papos da mim. Por isso que ninguém... Ela jogou o pózinho em mim primeiro, porque ela prefere eu. Pronto. Os dois se apaixonaram pelo outro. Joguei na cabeça dos dois. Os dois estão se olhando agora. O olhar se cruzou. Sim. O olhar se cruzou. Vocês estão hipopotizadas. Mano. Seu olho é tão bonito, velho. Obrigado, mano. Obrigado, velho. O seu também é, mano. Nossa. Será uma lua que tá linda? É. Não tão linda quanto você, né? Para, seu louquinho. Você tá louco. Seu doidinho. Eu tô todo sem gra... Ah, tá ligado. Mano, mas como assim, velho? Tira, moça. Tira. Eu não consigo parar de olhar nos seus olhos. Então, não tem como tirar. Como assim, moça? Pelo amor de Deus, lobinho. Para, moça. Tira o quê, velho? O pózinho. Mano, eu posso te abraçar, velho? Pode, mano. Tamo junto, irmão. É nóis, velho. Tamo junto. É nóis, velho. Eu tô tendo resquícios, entendeu? Tem hora que eu amo e tem hora que eu odeio. Não, não existe essa possibilidade. O amor é o único. Eu tô entendendo. Nossa. Calma, amor. Olha. Fada, por favor. Calma, amor. Olha que perfeito. Mas você já tá chamando ele de amor. É involuntário, Fada. Me ajuda. O que você fez comigo? Tô arrumando seu cabelo. Viu? Viu que romântico? Agora vocês podem dar a mão e soltar pipas juntos. Uhum. Tem nem como agradecer. Tá do sério? Imagina. Eu tô aqui pelo amor. Vamos, lobinho. Vamos. Muito simpática essa moça, né? Gente boa, né, mano? A fada, né, mano? Uhum. O amor de ser humano. Mano, mas o pior que tipo assim... Hum. Não é uma dor de cabeça, velho. Sério, velho? Então, é porque na... Eu não sei, mano. Ela jogou um negócio na gente. É que na hora eu tava de... De óculos. E aí... Que isso, lobinho? Ai, 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 ai. O lobinho tá tendo uma... Nossa, velho. Calma, lobinho. Deita, deita, deita. Nossa, mano. Meu Deus, velho. Que que tá acontecendo, velho? Deita, pega. Que que tá acontecendo? Dá um gole de água aqui. Dá um gole de água. Caramba, tá geladinha. Pega aí, pega aí, pega aí. Tem outra coisa de vocês ali atrás. Aham, gente. Tava já indo retirá-la. Vou tirar lá. Tá bom. Pofada. Oi. Que que você fez, velho? Minha cabeça tá doendo, mano. Sua cabeça tá doendo? Tá. Já, já melhora. De repente foi algum chifre que ele pode ter colocado em você. O amor é lindo. Que amor? Ué. O do pozinho de amor que eu soltei entre vocês. Como assim, mano? Ela tá falando um pozinho de amor que soltou. Que história que é essa? Mano, eu não sei. Essa fada aí é Artur Aguiar das ideias. Você achando bem engraçado, né? Ah, eu achei lindo. Sabe o que vai ser engraçado de verdade? Encosta na parede aí. Quando você encostar na parede, vai, encosta. Encosta logo, vai. Você vai fazer o que comigo? Você perdeu, doidona. Vai fazer... Você vai pagar pra ver? Vai pagar pra ver? Tô perguntando. Tira os pertences de valor, lobinho. Que? Pera aí, então. Pera aí. Pera aí. Mantenha... Mantenha... Ó... Sem... Sem... Sem meter o louco. Fica de boinha aí, hein. Fadinhas em ação. Ai, meu Deus do céu. Que p**** é essa? Lobinho. Vem aqui. Que pariu. Que pariu. Que pariu, mano. Que p*** é essa? Que p*** é essa, velho. Que p*** é essa, velho. Desculpa, fada. Desculpa, eu te amo. Te amo p*** nenhuma. Pega os dois, pega os dois. Mano, que p*** é essa, velho. Uma casa de fada mesmo. Vou chamar a polícia para os dois, eles estão de tase Meu Deus, olha que p*** é essa, mano Mano, o que é isso, velho? Mano, do nada Perdeu a moto, hein Já caiu uma, já caiu uma Mano, o que é isso, velho? Não vai, Felipe Com licencinha Mano, que p*** é essa, velho? Vai para a loucura, né, mano? Mano, que p*** é essa, velho? Nossa, mano, doidona, velho Mano, do nada, brotou 500 fadas no bagulho, velho Que fada do bagulho, mano, da portinha igual o Xuxi Vamos se esconder que eles estão vindo de casa Mano, vamos voltar de dois e a gente passa chutando Olha lá, ela está entrando na casa, ela está na porta da casa, está vendo? Estou vendo, estou vendo Entrou Fone, né, com alguém Uhum Eu vi, eu vi Mano, quem que é essa mulher, velho? P***, doidona, né, mano? Mano, a gente tem muito saber o que está acontecendo ali, velho Mano, quem que é essa mulher, velho? Mano, eu vi, eu vi Oh my